Fala rapaziada, tamo junto. E aí, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal que eu chamo 337, mais um vídeo daquele que eu acho que vocês gostam muito porque é o tipo de vídeo que mano, foi construindo o canal ao longo do tempo, onde eu, resumindo, compro uma skin e mostro pra vocês, né, e aí eu explico porque eu comprei e faço um resumo aí de como tá minha coleção. E rapaziada, ó, assista o vídeo até o final porque durante o vídeo, em algum momento, bem escondidinho, vai ter um código, esse código, nada mais é do que um gift card de 50 reais da Steam. E aí o primeiro que pegar esse código e resgatar, né, lá na Steam, ganha 50 reais pra gastar em algum jogo ou até comprar algumas skins. Abri caixas, não sei. Fica ligado aí. Utilizando o cupom DOG nesse mês de agosto, você concorre a nada mais, nada menos que uma ALP MEDUZA de 10 mil reais. Além disso, nos próximos dias, eu estarei revelando 3 facas extremamente raras, 3 facas high tier, que serão enviadas pra 3 usuários diferentes que utilizaram o cupom DOG. Então usa o cupom BRANCH FORMULÁRIO, ambos links na descrição. No Insane.gg, o que você precisa é de calma e sabedoria para multiplicar as skins do seu inventário. Para o primeiro depósito, utiliza o cupom CACHORRO1337, para mais depósitos o cupom DOG, 100% e 30% de bônus, respectivamente. E esse mês o sorteio é bizarro. 10 flips Doppler pra 10 pessoas diferentes, Insane.gg, link na descrição o formulário também. E aí, cara, por muito tempo fui criticado por gravar esse tipo de vídeo. Até hoje algumas pessoas falam que eu sou gravado pra me achar, pra me aparecer, pra, sei lá, me sentir melhor que alguém. Só que, mano, só quem tá com nós, a malcota, sabe como que é, tá ligado? Sabe que isso aqui é uma conquista de comunidade. Vocês sabem de onde eu vim, vocês sabem que eu comecei do zero. E se eu comecei do zero, cheguei até aqui, você com certeza tem um sonho. Seu sonho pode não ser isso. Mas você tem um sonho e você pode conseguir independente de onde você está agora. Guys, comprei uma nova skin. Inclusive, na real, eu comprei várias novas skins. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Acabaram de chegar algumas skins que eu irei mandar todas pra lojinha. Fora que, além dessas, eu comprei outras 330. Estou indo pra conta do Perri, que é o moderador principal lá da loja. Mas 10 dias atrás, eu comprei uma faquinha pra meio que completar uma coleção. E eu quero mostrar essa faquinha pra vocês, porque ela tem um float excepcional e um pattern dos melhores. Galera, sempre gostei da cor rosa. Sempre gostei de rosa. Não é de agora, não. Em 2011, eu tinha 12 pra 13 anos. Uma curiosidade. Senta que lá vem a história. Enfim, 2011 na escola, mano. Criança ainda. Eu gostava muito de futebol. E eu sempre tive chuteiras rosas. Sabe mercurial? Então, eu tinha mercurial rosa. Era uma chuteira cara na época, tá ligado? Eu tinha que encher muito o saco do meu pai pra ter uma daquela. E, pô, ele tinha que trabalhar uns meses pra conseguir. Hoje eu não sei, mas naquela época era super comum os moleques usarem chuteira todos os dias. Então, assim, eu tinha chuteira, mas eu ia com a chuteira segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu ainda usava no fim de semana pra jogar bola, mano. A chuteira servia pra tudo. E eu sempre gostei de mercurial rosa. Deixa eu ver se eu acho o modelo que eu gostava, que eu tinha. Ó, eu tive essa. Só que sou site. Os cravos eram menores, então dava pra usar no dia a dia. E eu tive, em 2012, essa daqui. Quando eu fazia escolha de futebol, eu lembro que essa daqui eu acho que o Neymar usava. Mano, tive essas duas rosas. Essa e depois essa. Que saudade, mano. Cê é louco. Era a maletinha. Era a maletinha. Mano, eu sempre gostei de rosa. Sempre achei uma cor que destaca muito. Em 2019, eu montei meu primeiro kit rosa no CSGO, que era uma VICE, com uma caramba de fade 99% fade. De lá pra cá, eu não tenho mais aqueles dois itens. Eu tenho os mesmos itens melhores e eu tenho outras skins rosas. E aí eu comecei a montar o meu inventário rosa, que é muito legal, ó. Primeiro, luva vício, padrão, né? Minimal wear, float 0.139, não é o melhor float possível. Mas o pattern dele até que é interessante. A mão esquerda tem um desgaste, a mão direita é um pouco mais limpinha. Eu gosto, ó. Vou até equipar aqui, que depois eu vou mostrar dentro do jogo o quão é maravilhoso esse kit rosa. Cês vão ver. Esse ano, eu acho que foi esse ano, não tenho certeza se foi esse ano ou ano passado. Eu comprei de um colecionador, se não estou ganhando o dinamarquês, né? O Peter, essa caramba de fade. Ela tem 99% de fade e ela tem o float 0.007. Além disso, o corner dela é muito bom. Não é um corner perfeito, mas é um corner, cara, ótimo. É difícil você achar caramba de fade com fade tão outload e esse corner. Então, mano, quando eu vi essa faca, eu não pensei duas vezes. Fui atrás, comprei. E essa faca com aquela luva, mano, é uma parada que cês não têm ideia. Eu tenho também essa classic, porque eu gosto de classic. Classic não tem tantas skins. Então, eu acho que a fade é a mais bonita, né? Que tem. E aí, eu peguei essa 100% fade com 0.005, até porque o Coldzera, uma vez, tava usando essa faca que eu vi que era bem legal, decidi pegar também. Só que cês podem ver que a classic, quanto mais alto fade, ela não tem a mesma reação que a Karambit. Todas as facas, exceto Karambit e Talon, quanto mais fade, maior a cor roxa na faca. Então, cês podem ver que a minha classic tem uma ponta roxa muito grande e não tem nada de cinza. A maioria das facas é assim, uma M9 com 100% de fade, é a mesma coisa. Tem muito roxo e quase nada de cinza. Quanto menos fade, menos roxo e mais cinza. Já nas Karambits, quanto menos fade, mais roxo, tá ligado? Ou seja, quanto mais fade, mais rosa. Então, cês podem ver que essa minha Karambit fade não tem quase nada de roxo. Uma Karambit fade com, vamos supor, 90% de fade, ela é mais roxa do que qualquer outra coisa. Não é tão legal, não é tão bacana. Bem como a Alp Fade. A Alp Fade, quanto mais fade, mais amarelo, mais rosa e menos roxo. Uma Alp Fade com menos fade é aquela Alp Fade que tem muito roxo, eu não gosto. Essa minha tem 100% de fade e tem o Flutezinho God também, 0.002. Comprei de inscrito, né, porque eu paguei R$7,00. É o que vale, né, mais ou menos essa Alp hoje. Paguei bem. Pulei um Chrome, porque, mano, eu gosto, tá ligado? É isso. Tem a minha Glock Fade, que não tem uma porcentagem de fade tão alta, mas é uma Glock Fade com Flute bom e adesivos Katowicea. Além disso, né, pra completar esse meu inventário rosa, eu tenho a CM410S Printstream Factory New Float 0.007. Eu comprei essa skin, eu fiz esse craft, eu colei esses adesivos da SK, porque eu acho que, pô, combinam perfeitamente. E eu também tenho a Desert Eagle 0.00, StatTrek. Colei esses adesivos. Aí você olha e fala, cachorro, essas skins são brancas. Só que não, elas são bem rosas. Elas possuem muito rosa, só que o rosa dela faz parte do efeito holográfico da skin. Então ele aparece só às vezes, mas é fenomenal. Eu vou equipar tudo aqui, ó, já tá equipada, falta equipar isso. Alpe eu vou equipar a Fade, Glock, sempre essa. Vou equipar a Classic e a Karambit. Vou mostrar aqui como que fica todo esse inventário, porque eu quero mostrar pra vocês o quão bonito é, antes de revelar minha nova faca. Então tem a luvinha, rosinha, muito god, com a Glock Fade. Mano, não preciso falar nada, combina muito, combina muito bem. E essa faca, tá ligado, mano? Isso daqui é algo muito especial pra mim, é algo muito especial. O Kit Pink, né, que, pô, ficou famoso, fiz em 2019. Tinha essa luva, só que ela era mais desgastada. E a faca não tinha um corner tão bom. Então hoje tem uma luva melhor que daquela época, e uma faca muito, muito melhor. Cara, isso daqui, mano, eu vou ser sincero. Eu só tenho interesse em vender o dia se o comprador, mano, decidir pegar tudo de uma vez. Porque pega um item só, todos os outros perdem o sentido. Então eu prefiro que o cara já compre tudo de uma vez. A luva, a Karambit, a Classic, tá ligado? Porque, mano, a Classic tem muito roxo, mas combina. Fica legal também, fica muito louco. Não tem como falar aqui, não. Ó, é maluquice. Bonita demais. Não tem como não falar da Alpe. Não tem como não falar da Alpe. Por que eu peguei uma Alpe com 100% fade? Primeiro porque, pô, vale mais, né, mais interessante, paterno e raro. E por que tem mais rosa? Então quando eu vi a Alpe fade, eu já pensei em combiná-la com a Vice. Eu poderia pegar uma Alpe fade com porcentagem baixa e combinar com a Pandora? Poderia. Só que, mano, melhor que isso daqui não fica. Não fica, não fica. Eu garanto pra vocês que não fica. A M4, que eu falei, ó, ela parece branca. Daqui já dá pra ver que, dependendo de onde a iluminação bate, ela fica um pouquinho rosa. Mas eu vou mostrar pra vocês o efeito que ela tem em lugares um pouco mais escuros. Ó, já vai começar a ficar rosinha. Olha isso. Tá maluco, né? He, he, he. He, boy. Eu tô falando. É um dos inventários que eu mais me orgulho. Sem calor. É um dos inventários que eu mais tenho orgulho. Sem brincadeira. A Deagle, mano, a mesma coisa. Sacanagem, mano. Isso daqui é sacanagem. A Glockzinha, que por coincidência tem ali um TIN ali de LC, que é um adesivo rosa também. Muito caro. Tipo assim, o combo aqui é caro. Tipo, a Karampti, eu chutei uns 3 mil dólares. Essa Glock, uns 8, 9 mil dólares. Ou seja, já deu 12. Aí põe mais a luva 5, 17. Mais a Alpe. Mais a Classic. Mais as duas Print Streams. Vamos calcular uns 18, 18, 21 dólares, mais ou menos. Tudo isso? E tem a nova faquinha que eu peguei, tá ligado? Mas antes de mostrar a nova faquinha... Galera, só lembrando. Esse mês, pra quem utilizar o meu cupom, que é o cupom do Agland S5, eu tô sorteando uma medusa. Então usa lá o cupom, tá ligado? É uma skin que pode mudar a sua vida. Você pode pegar a skin e vender. É uma skin de, tipo, 10 mil reais. O que você faria com 10 mil reais hoje, tá ligado? Além dessa medusa, nos próximos dias eu estarei revelando 3 facas High Tear, que eu também estarei sorteando pra quem utilizar o meu cupom. Então serão 4 itens pra 4 pessoas e serão 4 itens High Tear. 4 itens, assim, mano. Pra você ou aproveitar muito, pra você falar que tem um inventário brabo, inventário pica, ou vender e, mano, fazer alguma coisa muito importante aí na sua vida que você tá querendo. Vamos lá. Qual foi a faca que eu peguei? Antes eu quero falar por que eu escolhi essa faca. Vocês podem ver que eu tenho aqui, né, além do inventário rosa, eu tenho ali o inventário azul, barra roxo, inventário vermelho, verde. Eu gosto de montar esses inventários e todos meio que seguem um padrão. Então eu tenho M9, Carambit, Felipe, Baioneta, Butterfly. Eu também tenho a Ursus, né, que eu gosto muito. Tem uma faca que eu nunca tive. Na real eu já tive, mas assim, não pra coleção, nem Rubi, nem Safira. E é uma faca que eu gosto. Não é das minhas prediletas, mas eu gosto. Que é a Talon. Tive a oportunidade e eu comprei nada mais, nada menos, que essa Talon 100% Fade com Flow 0.007. 0.007. 0.007. 0.007. 0.007. 0.007. Por estar 100% Fade, tá muito rosa. Então, mano, combina demais aqui com o kit que eu quero. E depois da Carambit não tem nenhuma outra faca que fica tão rosa quanto a Talonzinha. Se eu digo pra vocês se falta algo, falta Butterfly, mano. Eu queria muito uma Butterfly com 99 barra 100% de Fade pra fechar essa coleção porque... Não vou dar spoiler, mas fica fenomenal. Fica muito, muito bom. Fica forte. Fica da hora. Fica zica. E a Butterfly Fade é uma faca que, mano, com pouco Fade ela é toda amarela. Tem nem rosa nem roxo. Com muito Fade tem muito rosa. Fica show. Lembrando, dica aí pra Talon, tá ligado? Mano, Talon, você vai comprar qualquer skin. Tenta pegar a partir de 0.010. Abaixo disso. Acima disso ela já apresenta alguns desgastes. Uma Talon 0.02. E 0.02 era pra ser um float bom? Ela já tem muito desgaste. Então, assim, fica aí a dica pra vocês. E, mano, dê a opinião. O que vocês acharam? Vocês gostam de rosa? O que vocês acharam desse inventário? É a quarta cor, tá ligado? Tem o inventário azul barra roxo. Que são essas duas luvas. Tem o vermelho. Tem o verde. Verde é zica, tá ligado? Essa luvinha com essa, essa e essa faquinha. Fire Serpent. Factory News Subtract. Essa Desert Eagle. Sem palavras. Sem palavras. De quebras, uma Green Medusa. É outro inventário que eu gosto muito. E que eu ainda queria um item aí. Pra deixar ele mais completinho. Mano, deixa a opinião de vocês nos comentários. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Quem será que pegou o código? Quem será que pegou o código aí? Hoje o código não foi escondido, não. Hoje ele foi fácil. Convenhamos que ele foi fácil. Tamo junto. Valeu. Só lembrando todos os dias aqui no canal. Cachou 1337. Dois vídeos novos todos os dias. Espero que vocês tenham gostado. Eu, Ryo, ficando por aqui. Então, próximo vídeo no canal. Cachou 1337. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.